Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Sheila, eu sou motorista carreteiro. Pra quem não me conhece, agora são 4 horas da manhã. Eu tô saindo da minha casa, em busca do meu trabalho. Eu moro na cidade de Lagoa Vermelha, a empresa que eu trabalho é na cidade de Farroupilha. Ainda tenho que passar na cidade de Erechim e deixar o meu bebê. Agora são 4 horas da manhã e a gente vai sair de casa em busca, deixar ele onde ele mora, com a titia, e seguir pro trabalho aí, que a carreta fica a 500 quilômetros daqui. É o tempo que a gente vai começar a percorrer. Antigamente, antes de eu ter o bebê, a minha rota era outra, né? E eu andava bem menos quilômetros pra poder vir na minha casa. Hoje eu sou mãe de 4 filhos. Tenho 3 filhos que já são considerados adultos. E a rapinha do Tati, que é o meu bebê, Bernardo, que tem 2 aninhos, quase 2 aninhos e meio. Então, por ele, pela comodidade dele, é que eu estou rodando esses 500 quilômetros. Senão, a distância do trabalho na minha casa seria 230. Então, eu tenho que percorrer até na casa da minha cunhada, que é a tia dele, que cuida ele pra gente viajar, pra mim, pro meu esposo. E aí eu sigo pro meu trabalho. Então, totalizando os 500 quilômetros aí. 7 horas da manhã, a gente acabou de chegar aonde o Bernardo mora, que é em Erechim. Ele mora com os dindos, só que eles ainda estão dormindo. Então, a gente vai ter que ir lá acordar a dinda, né, Bem? Vamos lá acordar a dinda? Vamos, né, minha riqueza? E esse é o momento mais delicado, porque esse rostinho aqui, daqui a pouco ele começa a chorar, porque ele não quer dar tchau. Então, é um momento muito triste, assim. Acho que pra todas as mães e também pais caminhoneiros, né?